Uma vitória para lavar a alma e apagar a zica. Debaixo de uma chuva torrencial e com direito a dois apagões de luzes no assapão do Bonfim, o Vila Nova precisou de apenas um tempo para derrotar a equipe do Alagoinhas da Bahia e se manter firme na briga pela classificação para a segunda fase do Brasileirão da Série D. Logo aos oito minutos de jogo, o lateral direito Vander recebeu a bola no centro do campo, partiu em contra-ataque e de frente para o gol bateu na saída do goleiro. O Leão do Bonfim ampliou o placar, ainda na etapa inicial, aos 23 minutos. Em cobrança de escanteio pela direita, o zagueiro Ramon saltou para cabecear e guardou o segundo gol do Leão. Na segunda etapa, o Vila continuou predominante no jogo e acabou desperdiçando algumas oportunidades. Mas nos acréscimos, a equipe baiana acabou descontando com o meia-vitinho. Final Vila Nova 2, Clube Atlético Alagoinhas 1. O próximo compromisso da equipe será diante do Brasiliense. Segunda-feira, no dia 19, às 3 horas da tarde, no Distrito Federal. O Vila ainda ocupa a sexta colocação do Grupo 6, com sete pontos.